Gente, eu não vim para segurar, né? Não deu, não deu, cara. Então, eu tenho que gravar o vídeo. Então, amanhã, o que eu quero falar? No final da manhã, eu ouvi que amanhã, eu sou futebol, eu não vou gostar, fazer um monte de coisa. Vamos fazer isso aí, então vai lá e comenta. Qual, como é, como é que é de qual drible? Então, inscreva-se no canal e tchau.